Escrita acabou de ganhar uma M4 na 1 de 17 dólares com 60 centavos, o outro fez uma de 27 com 10 dólar. Pisa boa, velho. É óbvio, né? Cupom sorte, né? 40% de bônus, 10 vira 14, 100 vira 140, mil vira 1.400, 10 mil vira 14 mil, 100 mil vira 140 mil, 1 milhão vira 1 milhão e 400, 10 mil vira 14 mil. Então, guys, vamos pegar a visão aqui primeiro. Vamos começar na caixa do Zaiwoo, 5 vezes, vai. 1 milhão de dóu já compra o site. É, já acaba com tudo, verdade, velho. 1 milhão de dóu já acaba com as... É que tem skin aqui que tem mais de uma, né, velho? Não, mas pega, pega, pega. Pega ou não pega? 1 milhão. É que tem skin que tem mais de uma, velho. 1 milhão, será que pega, velho? 1 milhão, será que pega tudo? Eita, Zaiwoo. 1 milhão pega, né, velho? Ou não pega? Não, acho que tem... É, eu acho que tem mais de 1 milhão em skin aqui no inventário do... Opa, Luvinha, coisa boa! Coisa boa! 400 dólares! Coisa boa, velho! Coisa boa, velho! Coisa boa, coisa boa! Mano, será que 1 milhão de dóu acaba com todas as skins do CS Gonete? Agora vocês me deixaram encucado, velho. Sabe por quê? Porque tem skin aqui de 10 mil dóu. Essa ganguinira aqui, será que tem só uma dela? É que tipo, por exemplo, butterfly. Essa butterfly deve ter várias dela, essa carambite deve ter várias dela, tá ligado? Essas skins aqui tudo deve ter várias, tá ligado? Forte, será que 1 milhão pega tudo, mano? É que se depositar 1 milhão com cupom sorte, né, velho? Eu acho que 1 milhão com cupom sorte até pega, mano. Até pega, mano. Até pega. Mas eu vou começar aqui tentando fazer essa MP9 virar uma. M9. É nossa. Puta que pariu! Vamos! Aqui acabou! Olha o probability fair disso. Olha o probability fair disso. Mano, vamos tentar pegar o maior número de facas que a gente conseguir, ó. Já pegamos a primeira. Já pegamos a primeira. Será que essa daqui vira uma faquinha de uns 150 dóu? Eu não vou nem pedir muito. Eu quero tentar pegar o máximo de faca legal possível. 32%. Tá lá! Tá lá! Tá lá! 71 virou 140. Essa guardia aqui, será que veio outra faca, velho? Uma faquinha de uns 60 agora, né? Nem pedi muito. Aqui, ó. 20%. É. 3 em seguida, assim, ó. 3 em seguida não tá dando. 3 em seguida não deu. Mano, com 2 mil dólares, quantas facas será que eu pego na Easy Knife, mano? Pela ciência! Pela ciência! Pela ciência, mano! Pela ciência! De primeira já deu merda. Ah, pela ciência, mano! Pela ciência! Aí! A primeira faca já veio. A primeira faca já veio. A primeira faca já veio. Mas sim! Vamos! Pela ciência, né, mano? Pra gente entender qual que é a da fita aqui. Já não veio. Não veio também. Mano, a gente começou com 2 mil dólares. O resto foi bonus points. A gente já tá com mil e pouco no inventário. Mano, eu não sei se eu continuo essa experiência pela ciência. Ah, vamos continuar, velho. Vamos continuar pela ciência, mano. Pela ciência, pela ciência. Eu vi a cá que tu pegou a Satomans. Eu vi... Aí, ó. Veio uma navaja. Veio uma navaja. Pela ciência. Já veio duas. Então, em teoria, a cada 10 vem uma. A cada 10 vem uma. Tô gostando dessa proporção até, velho. Tô até gostando dessa proporção, mano. Opa! Opa! Já veio mais uma. Pode é que tá vindo só a navaja, né? Mas tá bom. Então, agora... Pelo cálculo, não vem. Então, eu vou até no rápido. Não vai vir. Uh! Não vai vir o quê? Já veio. Tô gostando. Tô gostando desse nosso experimento. Então, agora não vai vir, mano. Agora não vem. Agora não vem. Duas! Vamos! Estou gostando pra caralho do experimento, velho. É, o experimento tá dando gode, mano. O experimento aqui tá dando legal. E agora tá show. Agora tá show. Pela nossa extensão aqui, né? Já diz que é só 10% de chance. Então, não é todo clique que vai vir, né, mano? Aí. Legal. Legal, 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 legal. Legal. Veio. Veio. Mais uma. Mais uma. Mais uma. E aí. Abre uma vez 10. Puta, 10 é foda. Uma vez só 10. 10 é complicado, velho. Opa. Legal pra caralho. Chama, porra. Tô gostando pra caralho. Vamos. Essa caixa tá cuspindo... Cuspindo as faquitas, velho. Agora também não vai vir, não. Que não vai. Vamos, porra. Mano, isso aqui tá dando muito bom. Agora tá show. Perigo é essas taxadas aqui. Mais cinco. Mais cinco. Essas taxadas aqui. Vai vir não, bobo. Vai vir não, bobo. Vai vir não. Aí, ó. Tá show de novo. Essas taxadas aqui. Dói, velho. Bum. Ai, é isso. É isso. Mano, vamos ver no final das contas. Quantas facas a gente vai conseguir pegar, velho. Cinco. Mas... Coisa boa. Coisa boa. Coisa bem. Aí, veio uma, tá? Mano, uma, uma, uma é generoso. Quando são cinco, né? Uma é generoso. Uma é generoso. O duro é quando não vem nenhuma. Isso é duro. Isso é duro. Mano, eu vou abrir logo dez agora, velho. Vou abrir logo dez. Vou abrir logo dez. É, aquelas... As últimas duas deu mesmo. Nossa, duríssimo. Aqui foi duríssimo. No total, conseguimos dezesseis itens, quinze facas e uma luva. Ela não vai continuar taxando, velho. Vendi a luva. Vendi a luva, velho. Caralho, taxou. Porque veio... Veio duas, veio duas. Legal. Mas não valeu tanto a pena. Mas tá bom. Mas tá bom. Mas tá bom. A gente ainda tem mais dez. Vai, fé. Será que duas vem ela? Será que duas vem uma faca? Não vem, não vem. É, mano. Aqui, dois mil e trezentos. Dois mil e trezentos. Tá ok. A gente começou com dois mil. Só que não valeu tanto a pena. A gente começou muito bem. A gente começou, tipo, namorar uns mil doll de profite. Easy. Tá ligado? Até aqui, tá ligado? Até aqui nessa boa e aqui foi profite de fora a fora. Depois começou a zica. Tá ligado? Depois começou uma ziquinha, velho. A gente tem dezoito itens aqui, mano. E se a gente pegar as navaja? Tipo, as navaja. A gente faz um contrato com as navaja. Trezentos doll. Tem outra navaja aqui? Não tem. Tá ligado? Aí, tipo, a gente pega as navaja e joga aqui. Trezentos doll no contrato. Nossa. Uma K headline de cento e setenta. Tá show. E se a gente pegar as Falcon? Tá ligado? Duzentos e oitenta. Vamos, porra! Vamos! Vai, Onetalore! Esqueça tudo, porra! Erre, mil doll. E, mano, essa K aqui, irmão. Mano, não tem interesse em manter uma K dessa daqui, tipo, porra. Aqui a gente já tem treze itens, doze facas e essa K. Tá, peraí. Antes, deixa eu tirar a Zika. Deixa eu tirar a Zika. Opa! Mano, eu tô feliz de ter ganho, tá ligado? Eu tô feliz pra caralho de ter ganho. Mas não precisava tirar a Zika, né, velho? Aqui eu acho que nem adianta a gente dar ali o All-In dessa... O All-In não, né? Dar ali essa K. Não vai dar certo, velho. É, vende a K e usa o saldo. É, vamos vender a K e vamos pra, tipo assim, duzentos. Tá ligado? Duzentos. Uma flip dessa. Com cinco por cento. Deu merda. Deu merda. Mais uma. Deu merda. Mais uma. Deu merda. Pá! Mano, temos ainda 13 facas, velho. E se a gente vinha aqui pegar essas Shadow 250 só pra ver o que que vira? Quê? Mano, achei que eu tinha ganhado um item de R$1,00, tá ligado? Tá, achou. Tá, achou. Que eu gostaria muito de meter esse louco. Tipo, a gente... A gente teria a chance de ganhar o item mais caro do site, que é a Alp Gangner de R$9,800. Isso é uma coisa a se pensar, velho. Mas eu acho que a gente não tá pronto pra essa conversa agora. A gente não tá pronto pra essa conversa agora. Não tá, não tá. A gente não tá pronto. Não, não tamo. Não tamo pronto pra essa conversa agora. Não tamo, não tamo. Chat, não tamo pronto pra essa conversa, irmão. No pior das hipóteses, a gente sai com R$600,00. No melhor das hipóteses, a gente sai com R$10,000. Cagão. Calma aí, velho. Quem vai decidir isso aqui é a roleta. Ou é Aldecide, mano. Não faz, velho. Ela decidiu, mano. Ela decidiu. Não faz, velho. Não faz, mano. MD3. Vai dar não faz, velho. Porque a roleta sabe muito. Não faz, velho. E se eu clicar de novo, vai falar pra não fazer, mano. Mandou fazer, velho. Mandou fazer. Mas aí se eu clicar de novo, vai falar não faz. E aí temos 3x1, tá ligado? Não faz, não faz, velho. Mas, mano, eu aprendi uma coisa na minha infância, velho. Que é se eu desobedecer até a minha mãe, quem é uma roleta? Foi! Vamos! 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 Não faça merda com a Pandora agora. Não, já vou pegar, velho. Ocorreu um erro, eu comprar o item. Porra, mas ela vira a Gangner, hein? Então, eu vou esperar ela entrar, velho. Eu vou esperar ela entrar. Deu a mesma coisa com a Dragon Lore aquele dia. Eu mantive a calma. Eu peguei a HAL. Eu mantive a calma. Peguei a HAL, tá ligado? Quem quiser depositar aí no csgo.net, deposita usando o cupom sorte. Ele dá 40% de bônus no depósito. E quem depositar no csgo.net, além dos 40% de bônus, também participa do sorteio de 7 facas Doppler e 7 luvas azuis, no valor de 43 mil reais. Mano, estamos tranquilões. Profit é bom. Se eu meti muito louco, eu podia ter saído muito antes. Arrisquei. Às vezes, o risco traz coisas boas. Mas, às vezes, o risco faz você descer a ladeira, igual o morro da vossa ovelina. Então, fica na moral. Deixa o like no vídeo aí, que essa loucura merece. Bom sorte no csgo.net. Bom sorte no csgo.net.